Alô, meus seguimores, tudo bom com vocês? Olha, gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir uma ajuda para vocês. Se tiver alguém aí que entende de informática, de computador, assistindo a esse vídeo, né? Deixa um recadinho aqui para mim nos comentários, tá? Sabe o que é? Nós já estamos em maio, mas eu acho que tem que desinstalar 2020, né? E instalar de novo, porque essa versão veio com vírus, hein? Será que alguém consegue fazer isso aí? Eita, ano lascado, hein? Mas vai melhorar, meus consagrados, vai melhorar. É no pai que o inimigo cai. Maio é o mês de touro, que esparram um astral de determinação, sedução, teimosia e ciumeira no ar. Touro é um signo construtor, época de você construir muitas coisas importantes na sua vida, tá? Para compensar, Vênus em Gêmeos anuncia que, através do diálogo, tudo pode ser contornado, né? Mercúrio começa o mês incentivando as vendas e transações financeiras e depois entra em Gêmeos. E aí vai ser uma maravilha para quem gosta de falar e um pesadelo para quem não gosta de ouvir, né? Maio também tem o famoso dia 13, hein? Onde em 1988, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, acabando com a escravidão no Brasil. Muito mais no papel do que na prata, não é? O racismo melhorou, mas continua mais vivo do que nunca. Mas como a nossa praia é astrologia horóscopo, bora conferir as previsões de maio para o seu signo? Ares, olha Ares, você tem até amanhã para aproveitar, porque amanhã... Mas só até amanhã mesmo. Você tem até amanhã para aproveitar, mas é só amanhã mesmo. Mas é só amanhã mesmo. É, lembrou do Magazine, né? Alô, Ares, seu horóscopo de maio para o amor está parecendo promoção de loja, hein? É, mas seu prazo para aproveitar é um pouquinho maior, perfeito? Vai até o dia 13, mas não vai deixar para a última hora, né? Para quem está na pista, esse é o prazo com maiores chances de conquistar o crush, com o seu papo esperto e com a sua simpatia. Depois, minha consagrada, vai ficar um pouco mais difícil, hein? É que marquem seu inferno astral e Vênus retrógrado não vão facilitar as coisas para o seu lado e eu vejo que a paixão deve enfrentar alguns obstáculos. E a regra, como diz o Arnaldo, é clara. Isso vale também para quem já tem par, tá? Nesse caso, o romance estará blindado nas primeiras semanas e depois com risco de tretas com quem ama. O conselho dos astros é controlar seu lado reativo e esquentado. Será que você consegue? Na cama, terá liberdade e descontração de sobra para curtir momentos deliciosos com o bar. Intimidade cheia de estímulos até o dia 12. Depois, já sabe, hein? O astral vai mudar ou vai ser duro fazer o apetite subir. Aí eu fui ficando meio moço. Aries cansou de ser chato e decidiu ser insuportável, foi? Tô falando isso porque eu vejo aqui que seu jeito tende a ficar mais mandão e mais possessivo em maio, hein? Deus me frie, para com isso. Pois é, e por conta disso, o maio será um mês de altos e baixos das amizades e a sintonia com os parentes virá só no finalzinho do mês. E, ó, fique esperto, hein? Preciso te alertar de que alguém falsiane pode abusar da sua confiança, tá certo? Na saúde, maio também será um mês meio bom, meio ruim. Nas primeiras semanas, tudo certo. Aproveite para aprender a se cuidar melhor com conversas, leituras e conselhos. Mas atento, hein? Atento! Procure informações de credibilidade, né? Você sabe que tem muita fake news rolando por aí. Nada de ficar confiando cegamente em informação de grupos de WhatsApp e Facebook, hein? Se não, já viu, né? Passa vergonha no crédito em 24 vezes, hein? Na segunda quinzena, a saúde vai pedir mais atenção. Vou deixar aqui minha contribuição, ó. Um link para uma matéria que ensina técnicas de respiração para diminuir a ansiedade. Essa eu testei e funciona mesmo, hein? É maravilhosa. Confira aí, tá? Trabalhe dinheiro para você, Arias. No trabalho, o astral está um pouco melhor e a promessa do céu é de um bom período para batalhar por seus interesses materiais e conquistar mais estabilidade no serviço. Eu vejo, inclusive, que você vai ter um tino muito afiado para negociar, hein? Nas finanças, atividade comercial pode ser uma boa para ampliar os seus ganhos, mas dobre atenção com o seu dinheiro a partir do dia 14, tá legal? Despesas inesperadas podem pesar no orçamento. Não convém misturar assuntos de grana com amizades. Aí fica uma mistura indigesta, né? Como aquele samba do Zeca Pagodinho. É fora de sério esse samba muito engraçado do Zeca Pagodinho. Vamos então para a sua sorte, números 46, 37, 10, 55 e 1. Palpites, avestruz e camelo, cores branco e preto. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, hein? Eu esqueci de falar no início, mas fala agora. É muito importante a sua inscrição. Manda seu comentário aí, compartilha com a sua galera e não se esqueça de clicar no sininho, perfeito? Vamos para touro, amor e sexo para touro. Prepara que agora é hora, né touro? Prepara para fazer sucesso, hein? Em maio, os astros juram juradinho que você vai esbanjar graça, boa lábia e saberá impressionar o crush. O quê? Ainda não escolheu o seu alvo? Então vou dar uma dica. Pode ficar de olho nos crushes de gêmeos, peixes e câncer, tá? E se eu fosse você, chegava logo fazendo a louca dos signos, né? E perguntando o signo do crush para evitar gastar cartucho com o alvo errado. Continuando, touro. Eu vejo aqui que situações ligadas a dinheiro vão acabar favorecendo as suas paqueras. Será que você vai se engraçar com a pessoa que vai te cobrar uma dívida? Na vida 2, tudo ok nas primeiras semanas, mas cuidado com cobranças e exigências a partir do dia 14. Nas transas, o jeito do seu signo estará mais solto e mais atrevido nas primeiras semanas. Mas o sexo deve ganhar ares românticos na segunda quinzena, né? E aí a troca de carinho com o pai, com o par, vai te excitar muito mais. Valeu, touro? Família e amigos, o sol traz generosas energias para a sua vida e para o seu relacionamento familiar. Eu vejo um astral super good vibes com os parentes e com as pessoas queridas. Mas ó, no campo das amizades, tô vendo aqui que você pode ter decepções a partir do dia 13, hein? Será aquela amiga falsiane? Fique esperta, minha consagrada. E na saúde? Olha, saúde forte como um touro, né? Conhece essa velha expressão. Pura verdade, hein? Em maio, você vai contar com muita disposição. Apesar disso, os astros recomendam que você redobre a tensão com a parte respiratória a partir do dia 14. É que mudanças bruscas de temperatura podem alterar o seu bem-estar. Sem contar que tá na época dos véio começar a tacar fogo nos matos por aí, né? Você não faz isso não, né, minha consagrada? Ah, bom. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Porque isso é crime ambiental, sabia? Trabalho dinheiro? Olha, no campo do trabalho e do dinheiro, o mês começa bem, mas depois do dia 11 vai ser uma bagaça só, hein? Deus me livre! É, minhas filhas e filhos da lua, as primeiras semanas para arranjar emprego, crescer no trabalho e ampliar os seus recursos vão ser boas. Saturno, digo Saturno, que já é ranzinza de costume, começa a caminhar ao contrário e pode lascar tudo, hein? Nossa, João, o que pode acontecer? Tá, eu fiz um drama, confesso, né, exagerei. Mas a real é que com Saturno retrógrado, podem rolar imprevistos capazes de atrasar ganhos e também de atrasar conquistas. Tenham paciência, meus consagrados, e foco, força e fé, perfeito? Olha aí, Toro, se você quiser entender mais sobre Saturno e como ele influencia a sua vida, sugiro que leia essa matéria aqui, ó. Tá vendo? É, tá lá no nosso site, beleza? E agora a sua sorte, números 20, 56, 2, 29 e 65. Os palpites do mês, borboleta e tigre, cores dourado e rosa. E todo dia eu te espero no meu jombidu.com.br, onde você confere o seu horóscopo diário, compra seu mapa astral e faz consultas online com os nossos especialistas. Não se esquece de se inscrever no meu canal aí, tá? Gêmeos, amor e sexo. E não me ajude a segurar, essa vaca é gostada de você. É, gêmeos, bora apelar com raça negra, né? E tem uma galera de planeta querendo zicar o seu astral, mas se você pedir com carinho, menos deve te salvar, tá? É que em seu signo, né? O planeta do amor dobra suas chances de conquista e deixa seu charme e simpatia irresistíveis. Uma força e tanto para seduzir o crush, hein? Aliás, se quiser entender melhor sobre como Vênus em gêmeos influencia o astral, recomendo ler essa matéria aqui, tá bom? Confere lá. Enfim, de qualquer forma, gêmeos, é melhor agir rápido, viu? Porque depois do dia 15, nem Vênus vai te salvar. Aí eu vejo alguns obstáculos, desencontros podem rolar, hein? Para quem já tem par, o segredo é a cumplicidade e a confiança. Não deixe faltar diálogo, tá? Na intimidade, vai esbanjar descontração e criatividade nas primeiras semanas. Pode surpreender quem ama com brincadeiras eróticas e posições diferentes. Por exemplo, carinho de mão, frango assado, borboleta, sapo, máquina de fliperama. Conhece essas? Família e amigos gêmeos, no campo da família, maio vai estar igual ao seu humor. Bom e ruim ao mesmo tempo, né? De qualquer forma, o melhor é ter cuidado para não se envolver em tretas e situações complicadas. Porque aí, né, a coisa piora de vez. Mas não chora não, coleguinha. Não chora não, porque tudo deve melhorar na segunda quinzena, né? E para terminar, eu preciso te dizer que você pode fazer amizades com gente influente esse mês. Quem será? Bolsonaro, Rodrigo Maia, Dias Toffoli, Angela Merkel, Mandetta... Não, esse já foi, né? Já era. Por falar em Mandetta, saúde! Na saúde não tá bom não, hein, gêmeos? O sol inferniza seu astral em maio e isso pode acabar mexendo com o seu bem-estar. Então se poupe, me poupe e nos poupe, né? Além disso, não se estresse, beba água, continue usando álcool em gel e descanse mais, tá? Sua energia estará em baixa, mas vai subir a partir do dia 20. Atenção especial com a garganta, tá? Trabalhe dinheiro e no trabalho, que rufem os tambores. Tá ruim também, hein? Que foi? Acha que ia estar ruim no amor, ruim com família e amigos, ruim na saúde e bom no trabalho e com dinheiro? Claro que não, né? Tô rindo, mas é com respeito, viu, gêmeos? Vamos lá. Eu vejo que você pode enfrentar contratempos no serviço, hein? Se não quiser piorar as coisas tudo, tenha descrição e foque naquilo que você tem que fazer. Na segunda quinzena, né, as coisas vão melhorar. Tá sem emprego? Bem, então o aviso é de que os astros prometem aumentar a sua chance de conseguir uma vaguinha a partir do dia 13. Com grana é o contrário. O mês começa bem, mas depois do dia 10, chaturno. Pede cautela com bens, negociações e dívidas. Cuidado para não chutar o pau do balde, porque você sabe, né? É você que tem que irá depois buscar e resolver a lambança, valeu? Eu não entendi o que ele falou. Agora sua sorte, gêmeos. Os números 57, 66, 12, 39 e 3. Palpites, gato e cobra. E as cores? Amarelo e branco. Valeu? Boa sorte pra você em maio, gêmeos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tô esperando a sua inscrição, tá? Clica no sininho, compartilha o vídeo e manda também seus comentários. Manda seu comentário aí sobre o vídeo de hoje, tá bom? Vamos para câncer? Amor e sexo, câncer. Câncer, meu cristalzinho. Você sabe que Vênus é o planeta do amor, não é? Eu tenho falado muito nas minhas previsões sobre ela e até a batizei carinhosamente de fada sensata, porque ela costuma favorecer os contatinhos, mandar boas vibes para todo mundo. Mas você sabe que você não é todo mundo, não é? É. Então cola aqui, ó. Cola aqui que eu vou mandar um papo reto com você. Em maio até o dia 14, as coisas devem fluir numa boa e você vai brilhar muito, muito. Vejo até que alguém que você conhece e admira pode cair de amores por você. Agora, depois do dia 14, tá amarrado, hein? Vênus começa a caminhar ao contrário em seu inferno astral. Como é que se diz? Vou incorporar aqui Galvão Bueno. Retrógrado. Já sabe, né? Vênus do avesso, mais inferno astral. Dá ruim, hein? Vão rolar desafios na paquera e alguns imprevistos na conquista. Ah, João, tô nem aí. Já tenho par mesmo. Não, ah, não cante vitória antes do tempo, não. Porque seu prazo é ainda menor. Romance harmonioso até o dia 10. E depois podem rolar instabilidades, atritos ou crises. Se isso acontecer, meu conselho é investir no diálogo e ter paciência com quem ama, valeu? Além disso, eu tenho um outro conselho. Que tal dar uma espiadinha nessa matéria aqui, ó? Ó, né? Nela estão listadas nove simpatias para dar fim aos problemas na paixão. É, tira e queda, valeu? Agora, na cama, astral pra lá de excitante, hein? Seu signo não parece, mas vai mostrar todo o poder de fogo que possui. A partir do dia 13, sua sexualidade vai ficar muito mais romântica. Carinhos e declarações vão intensificar o prazer. Posso dar exemplo de declaração? Não, não vou falar, né? Hã? Quer namorar comigo? Mas mandem no seu comentário aí. Qual que é a frase que a mulherada mais fala na hora da trans, hein? Vamos ver se vocês adivinham. Eu sei, mas não vou contar. Família e amigos, câncer. Com família, mesma coisa, hein? Começo de mês em clima de paz com os parentes e tudo. Depois, a partir do dia 14, atritos, tretas e barracos podem pintar. Será que vão relaxar a quarentena? Você vai voltar a encontrar os parentes e tudo? E descobrir que gostava mais quando eles estavam longe? É, tem chance sim, hein? Nos contatos sociais, astral animado e feliz, e os migos terão papel de destaque em sua vida, câncer. Agora, saúde. Pelo menos na saúde, as previsões são boas, canceriana, canceriano. Eu vejo o mês sem maiores preocupações, embora joelhos e vias respiratórias estejam mais sensíveis. Se tem algum probleminha, vai contar com perseverança para se cuidar e boas energias para se recuperar, tá? Trabalho e dinheiro. No trabalho, as coisas também não estão ruins, né? Em maio, seu lado prático, organizado e realista vai falar mais alto, favorecendo e facilitando deveres e compromissos. Tá atrás de trampo? Indicações de amigos podem abrir portas, tá? Nas finanças, eu vejo que há chance de realizar objetivos importantes e o foco será nos interesses materiais. Iniciativas como amigos e pessoas de confiança podem trazer graninha ou muita grana para o seu bolso, tá? Sorte e câncer, números 22, 40, 13, 76 e 31. Olhe os palpites, tigre e macaco, cores, dourado e creme. Gostou? Compartilhe aí com a sua galera, tá? Boa sorte para você, câncer em maio. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, hein? Tô esperando a sua inscrição. Vamos lá então agora. Leão, gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol, gosto muito de você, leãozinho. Eita, Caetano Veloso, hein? É, por essa você não esperava, né? Que saudade de ver leõezinhos e leãozinhas caminhando tranquilamente pelas ruas, né? Talvez isso não vai acontecer nunca, mas leoninos e leoninas sim, né? Essa quarentena faz isso com a gente, né? Mas vamos ao que interessa, as previsões de maio. Bem, a primeira quinzena, leão, será melhor do que a segunda e surpresas deliciosas podem rolar. Eu vejo que você vai fazer um bom sucesso com os crush e tudo. Alguém que conhece pode cair de amores e suas artimanhas de seducência devem surtir ótimos resultados na conquista. Bota a jubinga pra jogo, meus consagrados. Já a partir do dia 14, recomendo que você tenha cautela com gente enxerida, intrometida, que queira dar pitaco na paquera ou no seu romance, tá? E ó, não se deixe levar por comentários e fofocas de gente falciane e mal intencionada, tá valendo? Nas transas, vai curtir muita liberdade e seu jeito inventivo vai deixar o seu par louquinho de tesão. Mas a coisa deve pegar fogo mesmo a partir do dia 13. Seus desejos sexuais vão subir as paredes, laje, telhado. Credo, que delícia, hein, leão? Família e amigos, só sucesso! Sucesso! Acho que eles também estão com saudade de você, leãozinho, não estão não? Maio deve ser um mês movimentado e harmonioso. Com a galera, eu vejo alegrias e novas amizades ainda mais entre os dias 11 e 27. Sucesso, hein? E na saúde? Na saúde, tudo ok, mas ó, recomendo que você dê um pouco mais de atenção ao seu organismo após o dia 10. Ossos, pele, dentes e partes circulatórias podem ficar mais vulneráveis, perfeito? Trabalho e dinheiro. No trabalho, leão, a liderança e as qualidades do seu signo, que não são poucas, né? Pelo menos é o que você acha, não é verdade? Vão sobressair e os superiores estarão atentos e podem premiar o seu desempenho. Só reze para que não seja com mais trabalho ainda, hein? Aí já viu, né? Típico! Aliás, você sabia, leão, que um dos maiores medos do seu signo é não receber o reconhecimento que você acredita merecer? Pois é! E tem uma matéria que ensina certinho como usar a sua inteligência emocional para superar esse medo, tá? Vale dar uma lidinha lá. Continuando. Depois do dia 11, atentem, atendo. Escutas e rivalidades tendem a se acirrar. Cuidado com aquele colega ou com aquela colega, né? Mais verdadeira que nota de R$3,00. Cuidado, meus consagrados. Vou ter um palco do c**** aí. Nas finanças, interesses materiais terão bons estímulos e ações, né? Iniciativas com amigos prometem ganhos também. Mas no fim do mês, a grana que comumente já fica curta vai miar de vez, hein? Melhor segurar as pontas. Valeu, leão! Agora a sua sorte, ó. Os números 5, 23, 50, 32 e 41. Palpites, cabra e cavalo. E as cores, amarelo e vinho. Gostou? Boa sorte, maio, pra você, leão. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Não se esqueça de visitar o meu site onde você pode conferir o seu horóscopo diário, tá? Virgem, amor e sexo. Ei, virgem, meu cristalzinho. Tô aqui pra avisar que Vênus brilha no ponto mais alto do seu astral, hein? E revela que você tem tudo para arrasar na paquera. Fada sensata que fala? É sim, meus consagrados. Eu vejo aqui que o planeta do amor vai despertar em você uma atração fortíssima por um crush que faz sucesso e que isso pode até virar um lance promissor. Tá podendo, hein, virgem? Mas não vai achando que as coisas serão fáceis, não. A partir do dia 14, rivais vão entrar na disputa. Você que lute, perfeito? Quem já tem par, o romance estará mais protegido e animado nas primeiras semanas e você vai se entrosar melhor com a pessoa amada. Já na segunda quinzena, tretas podem surgir, hein? Hashtag conselho do Bidu. Deixe seu lado clica de lado, meça suas palavras, parça, e nada na dica de nada de revirar os olhos quando o seu love fala, valeu? Agora, na cama, o astral vai depender bastante do grau de sintonia com a pessoa amada. Talvez precise se adaptar ao ritmo do seu amor ou ele é o seu, né? Agora, do dia 13 em diante, aí sim, o sexo vai ficar mais intenso e envolvente. Mas não vai fazer como aquela mulher que o Zé Simão sempre cita, né? Que gosta de ter orgasmos múltiplos com eco para todo o prédio ouvir. E nem como aquela outra, hein? que gosta de fazer striptease, mas para o marido da vizinha. Nada disso, né, Vídeo? Ainda mais, virgem, que sempre é muito fiel. Família e amigos. Com família e amigos, tudo bem também, né? Os astros prometem gratas surpresas com os familiares em um período movimentado e animado. Com os amigos, você vai estar no Cianas Gimenez, ou seja, super pop. Na saúde, tá meio bom, meio ruim. Como assim, João? Olha, é que nas primeiras semanas você vai esbanjar energia, legal? Agora, depois do dia 11, é melhor tomar cuidado com imprevistos, hein? Sabe por quê? Saturno, digo Saturno, fica retrógrado bem na sua casa da saúde. O que significa que é melhor ter cautela com deveres e preocupações. Não vai se encher de cloroquina aí, hein? Minha cloroquina, cloroquina tem no SUS. Trabalhe dinheiro, virgem. Tá pensando em mudar de emprego? Aceitar uma proposta de trampo? Tentar um cargo mais alto na firma? Então, bora lá, meus consagrados. Os astros enviam sinal verde para novas experiências e também para mudanças. E avisam, contatos com assuntos e pessoas distantes devem ampliar os seus horizontes. Aliás, tem uma matéria interessantíssima aqui no meu site que ensina a usar o Feng Shui para melhorar a produtividade. Vou deixar o link aqui para você ler, tá bom? Vai lá. E sobre as mudanças e novas experiências, melhor se agilizar se quiser aproveitar, hein? Na segunda quinzena, a sorte vai soprar em outra direção e as coisas vão ficar mais complicadinhas. O mesmo vale para as finanças que podem dar um revertério a partir do dia 13, hein? Agora a sua sorte, virgem. Números 60, 42, 6, 51 e 15. Os palpites, macaco e galo. E as cores, branco e azul claro. Boa sorte para você em maio, virgem. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, hein? Eu preciso muito da sua inscrição, tá? Lili, li, 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 libra. Ô, libra. Meu reizinho, né? O amor e sexo aproveitou a quarentena para atualizar sua agenda de contatinhos, dar novos matches no Tinder, curtir umas fotos, umas fotos, digo, e dar umas cutucadas no Facebook. Existe ainda isso, né? Cutucar no Facebook. Meu Deus do céu. Se não aproveitou, aproveita, hein, libra. Porque em maio, como diria o Arnaldo, a regra é clara. Primeira quinzena, ok. Segunda quinzena, zoada. Então, se tá de olho em alguém, aproveite ao máximo as primeiras semanas e mostre seus encantos tudo pro crush. Tudo pro crush. E mostre seus encantos tudo pro crush, tá? O período será perfeito, sem defeitos, para você paquerar, para seduzir e também para conquistar. E quem já tem par, aproveite, aproveite, porque o romance vai contar com muita harmonia nessa época, perfeito? Depois, vai lascar pra todo mundo. Sorry! Mas o choro é livre, né? Na segunda quinzena, os astros avisam que você pode, sim, enfrentar dissabores, mimimis e briguinhas com a pessoa que ama. E o mesmo vale para quem mantém namoro à distância, viu? Na cama? Bom, na cama você vai se sentir à vontade para realizar seus desejos e fantasias. Mas, desde, você não gosta de fantasia, não? Ixi, vai realizar seus desejos e fantasias. Na cama vai se sentir à vontade para realizar seus desejos e fantasias. Mas não tem aquelas estranhas, não, né? A galmatofilia, sabe o que é? Atração sexual por estátuas. E nem espectrofilia. Sabe como que é essa? Tesão por fantasmas, espíritos e deuses. Você pensa que não existe? Existe! Voltando ao lado sério, né? Sexualidade livre e criativa até o dia 12. Depois, pode precisar de mais demonstrações de amor e carinho para se soltar completamente, tá? Família e amigos, Libra. Com a família, o mês começa bom e depois... É, você já sabe, né? Parece que piorou. Até o dia 11, astral feliz e prazeroso no lar. Depois, eu vejo risco de imprevistos e preocupações, inclusive com crianças da família, hein? Como os amigos, mês de altos e baixos também. E pega esse spoiler aqui, meus consagrados. Nem todos os seus amigos serão leais, hein? É, fica de olho que tem gente falciana e traíra rondando a sua praia. E pra te ajudar, eu separei aqui uma matéria que tem simpatias para afastar pessoas indesejáveis da sua vida. Confere lá, tá? Se eu fosse você, eu diria sim, perfeito? Saúde! Nessa quarentena, Libra, você exagerou no miojo e na bebida, não foi, minha filha? Culpa das lives dos sertanejos, eu entendo, né? Mas em maio, evite excessos e procure ter um pouquinho mais de disciplina, né? Ao se cuidar, tá legal? Pelo menos, pelo menos, até a segunda quinzena do mês, quando Marte ingressa em sua casa 6 e eleva a sua vitalidade física. De qualquer forma, eu recomendo que você controle mais o seu lado ansioso, beleza? Trabalhe dinheiro. No trabalho, Libra, foque em suas tarefas e evite depender dos colegas, porque depender dos outros é foda, não é? E pra ajudar, eu vejo aqui que instabilidades podem surgir, mas não vai faltar perseverança no serviço. A partir do dia 13, sua agilidade e liderança vão sobressair e você deve ter muito mais sucesso em trabalhos dinâmicos. Anota aí, ó, ares e peixes, Serão parças e você pode contar com eles. Nas finanças, terá um tino afiado para administrar sua grana e pode descolar um money a mais entre os dias 7 e 13. É pra glorificar de pé, não é, Libra? E olha a sua sorte, ó, números 16, 79, 43, 25 e 7. Palpites, macaco e peru e cores, pink e marrom. Boa sorte pra você em maio, Libra! E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, hein? E não se esqueça também que todo dia, toda hora, eu te espero no meu joandidu.com.br, tá? Escorpião, é, escorpião, escorpione do meu coração, escorpione é o plural de escorpião em italiano, né? É spoiler de maio que vocês querem? Então se preparem, porque o mês está do jeito que a gente gosta, é? É, meus consagrados. Escorpião é um signo que ama paixões intensas e para esse mês os astros promedem um período vibrante na paquera e a atração física deve ser o ingrediente principal. Credo! Que delícia, hein, escorpião? E tem mais! Eu vejo, inclusive, que pode rolar uma química poderosa com o crush e até caso secreto. Eita, pavão misterioso! Essa é velha! Mas, ó, cuidado com rolos a partir do dia 14, hein? Na união, o sol taurino promete uma fase de grande estabilidade, compadre. Só não deixe nenhum conflito atrapalhar na segunda quinzena, tá? Na intimidade, Vênus e Mercúrio ativam o seu poder de seducência e o seu dom para se envolver. Com essas armas, você vai encantar e convencer o seu par facinho, facinho. Mas, após o dia 13, cuidado lá com atrações fatais, porque elas podem ser fatais mesmo e super perigosas, perfeito? Família e amigos! Olha, escorpião, eu vejo treta no grupo da família no WhatsApp sim, hein? Pois é! Se não quiser semear a discórdia e tacar fogo no parquinho, o melhor é pegar leve com os parentes de tudo e controlar o seu lado impetuoso e o seu lado reativo. O que foi? A tia está atrapalhando? O que foi? A tia está espalhando fake news de novo? Perdoa, meu consagrado! Perdoa, minha consagrada! Ela não sabe o que faz! Já as amizades estarão mais positivas na primeira e na última semana, tá? Saúde! Olha, vejo que nas primeiras semanas o seu sistema circulatório ou probleminha hereditário pode exigir alguma atenção. Depois do dia 12 as coisas vão melhorar, você vai ter mais disposição e aí sim, hein? A saúde fica firme e forte, tá? Agora, trabalho e dinheiro! Com trabalho e dinheiro vai dar bom, meus consagrados! Depois de tanto perrengue, é pra glorificar de pé, hein? Aleluia, irmãos! No serviço as coisas devem caminhar como você espera, né? E a sua boa estrela vai também brilhar em trabalhos em equipe. Coisas ligadas à família ou ao passado também vão oferecer boas oportunidades pra você. Se liga aí! Você vai inspirar os colegas e esbanchar talento, ainda mais a partir do dia 13. E se quiser manter essa boa vibe, recomendo que dê uma lida nessa matéria aqui, ó! Você vai gostar! Ela fala sobre cristais para utilizar no ambiente de trabalho e blindar o seu astral. Perfeito? Tá procurando trampo, escorpião? Quem procura acha, não é? É no pai que é esse mês que a vaga sai, hein? As finanças estão mais favorecidas na primeira quinzena e você pode aumentar a renda com trocas, compras, vendas e iniciativas com pessoas da sua confiança. E agora a sua sorte. Olha os números 8, 35, 26, 44, 17, 19. Os palpites elefante e avestruz e as cores pink e prata. Boa sorte pra você em mago e escorpião. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, hein? Sagitário, Sagitário, amor e sexo. Sagita, seu jeito de inibidão, alegrinho e cheio de bom papo vai dar aquela fortalecida na sua imagem e te colocar no centro das atenções. Resultado? Um monte de gado pro seu rebanho. E ó, eu vejo que um crush mais espertinho que tem o seu pique pode se ligar e fazer juras de amor nos primeiros encontros. E aí, corre pro abraço ou foge, né? Eita, tem gente de Sagita aqui que tá afim de um colega de uma colega? Vejo que esse interesse deve aumentar, hein? Mas as coisas vão ficar mais difíceis a partir do dia 14. Pra quem tem par, a mesma coisa. Romance mais positivo e harmonioso nas primeiras semanas. Depois, os riscos de perrengues e contratempos aumentam pra danar. Deus me fria, hein, Sagita? No sexo, você vai esbanjar criatividade, boa lábia e desenvoltura. Também vai saber criar aquele clima gostoso, né? Para curtir transas prazerosas. Mas a descontração pode diminuir um pouco na segunda quinzena e aí nem hidroxicloroquina vai resolver. Tá sabendo? Família e amigos. Sagita, tudo ok na primeira quinzena, hein? Mas depois é melhor segurar a língua, hein? É. Eu sei que a sinceridade é uma característica do seu signo, mas vamos dosar um pouquinho isso daí, né? É. Seja mais sutil e cordial em conversas, nos encontros e contatos em geral. É pro seu bem, meu cristalzinho. É pro seu bem. Saúde! Sol e Mercúrio enviam vibrações positivas e garantem, né? Que sua energia física, sua energia mental vai se fortalecer. Então, bora fazer sua parte. Comer uma saladinha de urumbeba com vinagre de jambu. Uma delícia! Já comeu? E pra completar a dieta, fazer uns agachamentos, beber água. É. Você sabe que deixar o corpo na academia e ir buscar quando estiver pronto não é uma boa opção, né, Sagitar? Então, já viu. Trabalho e dinheiro. No trabalho, os astros vão realçar suas qualidades e vão dar a maior força para os seus interesses profissionais. É, Sagita, você é privilegiado, sim, hein? Então, aproveite. O período indicado para mostrar do que é capaz e impressionar o chefe estudo, né? É esse aí. Ah, João, mas eu estou procurando emprego. Então, entregue e confie, abençoado. Os astros indicam boas novas sobre vaga de emprego também. Aliás, você sabe qual é o orixá que protege seu signo no trabalho? Se quiser descobrir, tem uma matéria que fala. Tá aqui, tá bom? Nas finanças, Sagitario, as primeiras semanas serão melhores. Depois do dia 11, Saturno. O conhecido Saturno vai se mover ao contrário. Aí, já viu, né? Melhor não comprar aquela brusinha que você tanto queria. Equipamento de mergulho? Também não, minha consagrada. Sossega o facho aí, tá? E a sorte? Números 54, 36, 9, 45 e 18. Os palpites vaca e águia e as cores prata e amarelo. Valeu? Boa sorte em maio pra você, Sagitario. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E lá no joambidu.com.br, você confere o seu horóscopo diário, você faz o seu mapa astral, você compra o seu mapa astral, né? E faz também consultas online com os nossos especialistas, perfeito? E vamos para ele, Capricórnio, ou Capricórnio, no amor e sexo, você é privilegiado, hein, meu reizinho? Em maio, tem sol e mercúrio, dando um rolezinho em seu paraíso astral, duplicando o seu carisma, sua sorte e o seu poder de seducência. As primeiras semanas serão perfeitas sem defeitos para as suas investidas e você tem tudo para arrasar na conquista. É hora de chegar junto no crunch. Você acredita, Caprica? É, meus filhos de Saturno, o paraíso astral faz coisas que até Capricórnio duvida. Na união, o astral é de grande companheirismo com o par, ainda mais até o dia 13. Mas mesmo com essa conspiração cósmica super favorável, não vai abusar da sorte, nada de implicâncias e preocupações infundadas, tá? E nada de treta, se controle Caprica, se controle. Na cama, o segredo é se soltar mais com quem ama para aproveitar melhor cada transa. Na segunda quinzena, o sexo vai ganhar intensidade. Você vai ter mais motivação para realizar suas fantasias e falar do que gosta. Posso te entregar? Boquinha da garrafa, coqueirinho, bate-estaca, bailarina agachada, são algumas posições muito boas, viu? Eu indico. Eita! Caprica, tu sabe que em boca fechada não entra corona, não é? É, o que eu quero dizer com isso? Seguinte, cola aqui que eu vou mandar um papo reto. Os astros prometem um clima favorável com a família, especialmente nas primeiras semanas. Depois, é melhor segurar a língua e maneirar na sinceridade e nas cobranças. Do contrário, as águas vão rolar junto com tretas e mágoas. Já com os amigos, a coisa será bem mais fácil e a promessa é de sucesso e alegrias. E agora a saúde, hein? Vênus é fada sensata para todo mundo, mas você não é todo mundo, né, Caprica? A partir do dia 14, o planeta do amor fica retrógrado em sua casa da saúde. E pode exigar sua vida, hein? Nossa, João! Que morte horrível! Calma, calma! O que eu quero dizer é só para você ficar esperta, esperto, né? E se cuidar melhor. Se comer fritura todo dia, beber muitos bons drinks e não agachar nem para pegar o controle remoto que caiu no chão, aí ferrou, né? Nem cloroquina de hora em hora vai dar jeito, hein? Trabalho e dinheiro, amor, saúde, família, amigos, tudo isso é bom, mas trabalho e dinheiro tem um lugarzinho todo especial no seu coração, né, Caprica? Então, você vai gostar de saber que os seus interesses vão receber excelentes vibrações e que seus sonhos podem, sim, virar realidade em mais. Aproveite, hein? Aproveite para ir atrás das suas metas, mostrar os seus talentos e provar sua competência. Porém, ah, porém, na segunda quinzena, desafios podem surgir, hein? Nas finanças, Saturno, seu planeta regente, está pedindo cautela e prudência com a grana a partir do dia 11. Melhor obedecer, viu, meus consagrados? Porque Saturno detesta ser contrariado e não costuma brincar em serviço, hein? Ah, me lembrei de uma coisa, hein? No meu site tem uma matéria super legal sobre magias hindus para atrair trabalho e dinheiro. Tenho certeza de que você vai amar, tá? Vou deixar o link aqui, valeu? E agora a sua sorte. Números 55, 28, 64, 37 e 46. Os palpites vaca e elefante. E as cores amarelo e vinho. As filhas e filhos de Urano, né? Amor e sexo em maio, Aquário. Vamos testar seu conhecimento em astrologia, hein? Vênus é o planeta do Bamor. Agora a pergunta que vale um milhão de reais. Quando um signo conta com Vênus em sua casa do Bamor, esse signo é privilegiado, não é? Não precisa ser João Bidu para responder essa, não é verdade? Pois é, meus consagrados. vocês são privilegiados, sim. Vênus segue firme, bonita e formosa em sua casa do Bamor e avisa que seu charme estará irresistível. Com isso, você pode atrair e envolver um crush que tem tudo a ver com você já nos primeiros encontros. Mas como a alegria de pobre dura pouco, é melhor agir rápido, hein? Porque imprevistos podem atrapalhar a conquista a partir do dia 14, quando Vênus se torna retrógrado. No romance, vai querer estar juntinho de quem ama. Período acolhedor na relação a dois. Mas a melhor época mesmo vai começar no dia 21, quando o sol entra em gêmeos, garantindo alegrias com a pessoa que você ama. No sexo, o lado ousado, seducente e atrevido do seu signo, pode arrasar nas primeiras semanas, prometendo muito erotismo e tranças deliciosas. Deus me livre, Mas quem me dera, não é? A partir do dia 13, seu pique vai oscilar de acordo com as emoções. Então, para garantir que maio vai ser um mês perfeito sem defeitos nesse setor, recomendo que você leia essa matéria que apresenta sete cristais mais poderosos para fortalecer a sua saúde física e emocional. Tá legal? Com a família e amigos, com a família aquário, eu vejo que acontecimentos do lar vão concentrar suas atenções e que você vai viver momentos especiais com irmãos, com primos, tios, além de muita união e de muito entendimento com os parentes. Já as amizades podem ter altos e baixos a partir do dia 14, tá? A saúde? Olha, Aquário, sabe aquela fisgadinha no ciático que insiste em atazanar? Ou aquela dorzinha de cabeça insistente, chato, né? Pois é, os astros recomendam que você fique de olho em probleminhas em incidentes ou hereditários nas primeiras semanas. Você vai contar com mais proteção a partir do dia 13 e a sua vitalidade vai ganhar um belo reforço a partir do dia 21, beleza? Trabalho e dinheiro, precisando de aquário, precisando de dinheiro, aquário, novidade, né? Mas não é só você não, viu? É, mas em maio o seu signo tem mais possibilidade de pegar um bico para incrementar o orçamento ou começar um serviço que pode fazer da sua casa mesmo. Além disso, um parente pode dar força para arranjar emprego, quem falou que parente não serve para nada. Parente assim nem é parente, né? É anjo, né, aquário? Agora, para quem trabalha com carteira assinada, a primeira quinzena promete ser boa. Doutor e gêmeos devem ser ótimos parceiros no trabalho, hein? E, além disso, você vai ter muita habilidade para vender, para negociar e para convencer a partir do dia 13. Saúde! Não é saúde, é sorte, né? Errei. Telefone tocou aqui, puta vida mesmo. Agora a sua sorte. Números 29, 47, 74, 11 e 20. Os palpites urso e leão. E as cores dourado e branco. Manda seu comentário aí, aquário. Boa sorte para você em maio. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá? E agora, peixes, peixinhas e peixinhos. Tudo certinho aí? Do amor e sexo? Peixes com escorpião e peixes com tolo. Se esse vídeo não fosse sobre horóscopo, a combinação desses bichos todos seria bem esquisitona, não é? Não consigo nem imaginar. Mas é de astrologia que eu estou falando, né? Então, são os crushes de escorpião e de touro que prometem fazer o coração dos peixinhos bater mais forte em maio. Especialmente entre os dias 7 e 13, quando os astros prometem novidades incríveis. E você pode aí conhecer um crush especial. Mas não perca tempo não, hein? Porque o mar está para peixe e sol até a primeira quinzena. Na segunda, o risco de se decepcionar vai ser grande. E quando a vida decepciona, meus consagrados, vocês já sabem o que fazer, né? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. É, está lembrando do Nemo, né? Na união, vai curtir muita sintonia com o seu bem, mas procure ficar de antena ligada a partir do dia 11. Isso porque não vai faltar gente intrometida para querer ter pitaco na sua vida. Deus me defenderá, hein? Astral mais protegido no fim do mês. Já no sexo, peixes, altos e baixos nas primeiras semanas e qualquer coisinha vai afetar a sua disposição para transar. Já a partir do dia 13, a sua energia vai surpreender, ter a pique e tesão para deixar o par sem fôlego na cama. Ou pode ser também em outros lugares, né? Na cozinha, no sofá, no carro, etc e tal. Família e amigos, com a família tudo ok, meus consagrados. Maio será marcado por um clima acolhedor e por muito diálogo. O que a quarentena não faz com as pessoas, não é mesmo? Além disso, vejo que você pode resolver assuntos importantes esse mês, hein? Já com as amizades, eu preciso te dar um alerta, hein? Vejo trairinha no meio dos seus amigos, hein? Pegou a referência? Pegou não? Quero dizer que alguém que você gosta pode trair a sua confiança. É, meus consagrados, ouve o vivo e muito cuidado com as amizades a partir do dia 11 para não fazer papel de trouxa, tá? Saúde! É saúde que você quer peixes, então toma! Quando for sair de casa, lembre-se de mim e do conselho que eu vou te dar agora, hein? Leve uma agasalha abençoada. Não tô te zoando, não! Eu sei que isso é conselho de mãe, mas as mães sabem o que dizem, né? E isso vai evitar que você pegue resfriados. Tudo bem que nessa época o sol revigora e fortalece seu bem-estar, mas a segunda parte do mês já pede um pouco mais atenção com a parte respiratória, tá? E mais uma coisinha, hein? O Brasil tá vendo você deitado no sofá agarrado numa panela de brigadeiro e pensando no que vai comer no jantar, hein? Deixa eu comer meu macarrão com sardinha. Melhor tomar cuidado com a gula e também com a preguiça, viu peixes? Trabalho e dinheiro. No trabalho, sua comunicação e sua inteligência vão impulsionar o seu sucesso. Olha só que maravilha, hein? Tá completado? Eu vejo que você vai ter bom entrosamento com colegas e chefes e que pode se dar muito bem também com vendas e ainda com atividades autônomas. Aproveite a boa vibe para multiplicar os seus contatos e a sua clientela. Agora, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como você bem sabe, né? Não é porque os astros prometem sucesso no trabalho que você vai abusar nos gastos, tá ok? Controle as contas na ponta do lápis. As coisas vão fluir melhor a partir do dia 13, quando você vai ter mais garra e mais dinamismo para ampliar os seus ganhos. E se quiser uma forcinha extra, dá uma espiada nessa matéria que eu separei com orações para você ganhar dinheiro. Tá aqui, tá? Toda ajuda é sempre bem-vinda, não é peixes? E agora a sua sorte. números 57, 48, 30, 39 e 21. Os palpites coelho e camelo. Cores cinza e verde claro. Boa sorte para você, peixes! E se gostou, não se esqueça de compartilhar, manda seu comentário aí. Não se esqueça de se inscrever. E não se esqueça também que todo dia, toda hora, eu estou lá no jombidu.com.br esperando você para curtir o seu horóscopo diário, para fazer o seu mapa astral ou para você fazer consultas online com os nossos especialistas, tá? Um bom mês de maio para todo mundo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Tchau!